Você tá nervoso? Tá com medo? Tá ansioso pra ir pra sua primeira consulta com o médico do protocolo Coimbra? Então hoje eu vou te dar várias dicas de como melhorar essa ansiedade. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Patrícia. Eu sou criadora do blog InteligenciaVertical.com.br E aqui a gente fala sobre inteligência emocional e sobre o protocolo Coimbra, que é o tratamento que o meu esposo faz contra doenças autoimunes. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, dá um clique aqui, se inscreve, que tem muita informação interessante sobre inteligência emocional e sobre o protocolo Coimbra. Olha gente, ansiedade é tanta que a maioria dos pacientes sonha com a primeira consulta com o protocolo Coimbra. Pois é, é verdade. Eu vejo isso diariamente nos grupos do Facebook, conversando com os pacientes. Então eu decidi vir aqui te dar algumas ideias dos próprios pacientes do grupo do Facebook e também algumas coisas que eu fiz na primeira consulta do meu esposo. Anote em um caderno todas as suas dúvidas antes da consulta. Eu disse TODAS. Fique uma semana antes da consulta escrevendo o que vem na sua cabeça. E depois resuma o que você acha super importante e pergunte. E eu te digo, depois da consulta vão surgir novas dúvidas. Então não deixe acumular pra você não ficar maluco, nem deixar seu médico maluco. Pergunte a função dos exames que o seu médico te pede. Ah, Paty, agora é pra eu ser médico também? Não. É só pra você entender pra que serve esse exame. E quando chegar o resultado, você não vai ficar maluco querendo saber da sua vizinha, do seu cachorro, do seu gato, o que é que o resultado tá querendo dizer. Então assim você já vai ter uma ideia pra que serve o exame. Peça muito esclarecimento sobre o cálcio. Não só pegue a lista de alimentos recomendados para os pacientes do protocolo Coimbra, mas também pergunte ao seu médico sobre todos os alimentos que você tem costume de comer e que você não tem certeza se você pode continuar comendo. E ele vai poder te esclarecer. Tire todas as dúvidas sobre medicações que você pode precisar tomar. Porque alguns medicamentos não são recomendados com protocolo. E aí o seu médico vai poder te esclarecer pra quando você tiver uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma gripe, você saber exatamente o que é que você pode tomar. Leve uma lista dos seus sintomas físicos e emocionais. Pode ser que na hora você não lembre de tudo. E eu espero que não sejam tantos que você até esqueça. E assim o seu médico vai poder também ter uma noção de como é que tá o seu estado emocional. E isso é muito importante. Pergunte ao seu médico como é que vai ser a comunicação de vocês depois da consulta. Quanto tempo vai levar pra receber uma resposta em caso de urgência? Como é que você pode falar com ele? O senhor vai fugir e esquecer que eu existo? Aí antes mesmo de você entrar em contato, você já sabe quanto vai demorar e o que esperar. Pergunte sobre o PTH. Quase ninguém sabe sobre isso e é um dos pilares do protocolo Coimbra. Realmente é muito chato de aprender, mas cai pra dentro que é muito importante. Peça permissão pro seu médico pra você levar um gravador. A gente esquece de muita coisa que foi edita na consulta e com certeza tudo é importante. Então aí depois você pode ouvir no conforto do seu sofá e com a cabeça tranquila. Fique calmo. A ansiedade vai atrapalhar até na sua primeira consulta com a sua concentração. Então faça exercício de respiração antes de ir pra consulta e vá com fé. Vai tá tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Não fiquem ansiosos. Fico muito feliz que vocês vão começar o tratamento. Se quiser mais informações, vai lá também e dá uma olhadinha no blog. Tem muita coisa legal. Se você gostou do vídeo, me patrocina. Dá um clique aqui. Se inscreve no canal. Dá uma curtida se fez sentido pra você. E eu fico muito feliz em ter você aqui. Muito obrigada como sempre, pessoal. Seja bom, seja grato. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.